Tarefa 4, olha só, aqui é que tá o golpe, né? Eles vão lhe pagando os dinheirinhos, vão lhe pagando os dinheirinhos pra que você diga, eita poxa, esse negócio é sério mesmo Eita, arrumei uma renda extra, né? Aí pensar que não pá, um golpe, tarefa pré-paga do comerciante Se liga, é aqui o golpe, ó Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Pra vocês que me assistem aqui no YouTube Brasil E no restante do mundo afora, meu nome é Anivão, a gente tá no canal Certec Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, e o vídeo de hoje será um vídeo muito diferente Porque nós vamos fazer uma denúncia Isso mesmo, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de utilidade pública Depois, você encaminha o link desse vídeo Para todos os seus amigos e todos os seus contatos Principalmente no WhatsApp Porque esse golpe que eu vou expor aqui pra vocês Começa no WhatsApp Então, assim que vocês assistirem o vídeo até o fim Pegue o link desse vídeo E compartilhe com os seus familiares, com seus amigos Com alguém próximo Porque isso pode acontecer com qualquer um Se você chegou aqui É porque ou você caiu no golpe Ou você quase caiu no golpe Ou você está em dúvida Se isso que você está fazendo é golpe ou não Então, me segue aqui Que eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes Pra que vocês não caiam nesse golpe Vamos lá Eu vou mostrar Eu vou expor as vísceras desse golpe Vamos lá Muito bem, pessoal Espero que vocês estejam vendo bem O contato inicia-se pelo WhatsApp Conseguir o seu contato de WhatsApp hoje com a internet não é difícil As pessoas vão encontrar o seu contato Então, as pessoas vão te enviar uma mensagem Eu respondi aqui Olá, como posso ajudar? Eu respondi Eu sempre respondo as pessoas assim Veja o que foi que o golpista me escreveu Olá Sou um especialista em recursos humanos da NFTFY O meu nome é Helena Oliveira E neste momento procuramos trabalhadores a tempo parcial Os ganhos variam de 500 a 1.000 reais por dia Vocês estariam interessados nessa oportunidade? Veja só Eles trabalham em atingir a ganância do ser humano Veja O trabalho é em tempo parcial Você faz Em outras palavras Você vai fazer em horas livres E você pode ter ganhos De 50 a 100 reais A 1.000 reais Quem é que não quer? Todo mundo quer Então, como eu sabia que se tratava de um golpe Eu fui na onda do golpista Estou sim O que devo fazer? Eu respondi Aí ele me respondeu Resumindo Aqui está um rápido resumo do que você precisa fazer Existem várias variantes desse mesmo golpe Essa daqui é uma variante Existem golpes para curtir vídeos no TikTok Existe Esse aqui é um golpe para você fazer recomendações de restaurantes Veja só Olha só O golpista explica para a gente Qual é o trabalho que você vai fazer Resumindo Aqui está um rápido resumo do que você precisa fazer Você será solicitado a escrever um comentário E dar classificações de 5 estrelas Aos nossos estabelecimentos parceiros Como hotéis, resorts e restaurantes Para ajudá-los a aumentar a sua presença online Ao completar a sua primeira missão Você ganha 10 reais Você pode ganhar mais completando missões adicionais Até mil reais Cara, muito fácil Você vai escrever um comentário lá E só isso E ganha 10 contos O que é que não quer? Aí eu como sabia que se tratava de um golpe Eu disse Excelente Quando posso começar? Aí veja só Ele continua aqui Antes de continuarmos Posso confirmar se você tem uma conta Gmail Que posso usar para avaliar nossas agências parceiras Com 5 estrelas E escrever comentários Além disso Você tem um aplicativo Telegram Instalado no seu aparelho Para que a recepcionista possa lhe pagar os 10 reais Vejam só Uma conta Gmail E o Telegram Tudo vai se passar no Telegram Daqui a pouco Eu levo vocês para lá Tenho paciência Para que vocês entendam Esse golpe Aí eu disse Dando uma de desentendido O trabalho é só para fazer comentários? Sim Aumenta a visibilidade E sim Aumenta a visibilidade do negócio Aí eu respondo Tenho Gmail e Telegram Ótimo Enviarei o link imediatamente Após a conclusão desta tarefa Irei recompensá-lo em 10 reais O link é este aqui Nota Tudo que você precisa fazer É comentar Dar 5 estrelas E me enviar uma captura de tela Uma coisa que eu recomendo a todo mundo Que recebe links via WhatsApp Ou qualquer outro lugar Não clique no link Não clique no link Né? Eles podem infectar a sua máquina Infectar o seu O seu dispositivo O que é que você faz? Você copia esse link Você abre um bloco de notas Né? Você copia o bloco de notas Copia o link Abre o navegador E tenta acessar por lá Eu não recomendo você clicar aqui Foi o que eu fiz, né? Eu abri Uma aba Né? E fiz aqui o comentário Né? Pererê, pererê, barará Tirei um print Enviei aqui Para o golpista Né? Como vocês podem ver aqui Tá aqui o print Enviei aqui o print Para o golpista Aí eu disse Aí está Aí ele Parabéns Você concluiu a sua tarefa E agora tem direito A um salário de Dez reais Vou te apresentar A nossa recepcionista financeira E te darei um código Um código E enviarei para Para ela Para resgatar os seus dez reais Né? Aí ele dá o link Aqui para você Para você Para você ter contato A um contato lá Do Do Telegram Né? Aí ele me dá o código Beleza, né? Basta entrar em contato Com a recepcionista Ela também irá convidá-la Para se juntar Ao nosso canal De empregos Do Telegram Onde você pode Completar várias tarefas Para ganhar De quinhentos a mil reais Por dia Olha, você ganhar De quinhentos a mil reais Por dia Quem é que não quer? Entre em contato Com a recepcionista Agora Para enviar o código E a recepcionista Para enviar a sua comissão E aguarde pacientemente Por uma resposta Beleza Aí eu já tratei De bloquear aqui O contato Porque eu não sou tolo Nem nada, né? Vamos lá Vamos lá Aí aqui Essa é a recepcionista Olha lá Isso aqui Já no Telegram Aqui já no Telegram Aí Eu que não sou tolo Nem nada O que foi que eu fiz aqui Aqui no meu perfil Do Telegram Aqui no meu perfil Aqui no meu perfil Do Telegram Veja Cadê, cadê Aqui, ó Aí eu já tratei De mudar aqui Os nomes E tudo mais, né? Eu botei uma foto Da mulher Que eu não sei nem quem Encontrei no Google E Estou aqui conversando Com o golpista Mandei o código Que o primeiro contato Lá do WhatsApp Embaçou Me mandei o código Para ele Aí ele me pediu Os dados aqui Eu passei os dados E passei A única coisa correta Que eu passei aqui Foi o meu O meu PIX, né? Outra dica Não use o seu PIX principal Como hoje em dia Você tem conta Em vários bancos, né? O seu banco principal Pelo amor de Deus Não mexa não Não dê Número do seu Do seu O seu banco principal não Dê de um secundário Que se der problema Que não tenha nem dinheiro, né? Que se der problema Não vai Não vai lhe atingir nada Eu passei aqui Um PIX Que eu Uso Uso raramente Beleza, né? Aí ela diz aqui Entra em contato comigo A tempo após receber o pagamento E eu Convidarei para ingressar No grupo de trabalho Beleza, eu passei aqui Quando pensar que não Eu estou lá Deixa eu Deixa eu Deixa eu abrir aqui o meu O meu O meu banco aqui, ó Pronto, está aqui, ó Uma conta No mercado pago que eu tenho Quando pensar que não Isso foi ontem, né? Cadê, cadê, cadê? Ontem aqui, ó Ó, está aqui, ó Quando foi ontem Para os 10 reais aqui Eu digo, oxi Estou dentro Trabalhar assim é bom demais Né? E eu vou mostrar tudo Vou mostrar CNPJ Vou mostrar tudo Quem fez o pagamento Para mim Esse Cash Pay Meios de pagamento Limitada, né? É MK Digital Bank E SA Tem um CNPJ Aqui deles E tudo mais Depois a gente vai dar uma olhada No CNPJ deles Para ver quem é esse pessoal Né? Beleza O pagamento aqui Foi confirmado para mim Aí eu tirei um print aqui E enviei para ele, né? Olha aqui Obrigada, né? Tá, ó Obrigado E beleza Pronto Aí ele me Aí ele me convidou Para entrar no grupo Né? O vídeo vai ser demorado Mas vai ser esclarecedor Aí eu Pou rapidamente E vou aqui para o grupo, né? Aí aqui tá Deixa eu ver aqui Onde foi que Aqui Isso Pronto Começou hoje Isso aqui, ó Pronto Começou hoje Aqui, ó Pra Cadê? Cadê? Primeira Deixa eu procurar aqui Hoje essa foi a primeira tarefa Foi a primeira tarefa Então Beleza Ele dá aqui o link Né? Para você fazer a avaliação, né? Então Eu fui lá E pá Fiz a avaliação Como foi que eu fiz? É que eu não sou tolo Nem nada, né? Abri aqui o chat GPT Peguei lá um comentário Que já havia Né? Pedir para que o chat GPT Reescrevesse o comentário, né? E tirei o print E mandei lá Para Para a funcionária, né? Aí depois Depois de eu ter feito Aqui, ó Depois de eu ter mandado Para ela Pronto, pronto Aí vai Eu entrei lá Aí mandei o primeiro print Que é esse daqui Pá, beleza Aí Uma tarefa é concluída Tarefa dois de espera Beleza Aí passou o seu tempo Mais uma tarefa Aí concluí a segunda tarefa Né? Aí beleza Aí ela já pediu Para que eu mandasse O número do Pix Aí o pá mandou O número do Pix Beleza Aí o pá me fez Outro pagamento E dez reais Aí eu digo Que belezinha Beleza Né? Já tem vento e conto Na conta, né? Vinte reais Beleza Aí parará Ela espera a terceira A terceira tarefa Aí saiu lá no grupo Tudo sai aqui nesse grupo, né? Aí tarefa um Né? Beleza Aí tem aqui um monte de gente Que você pensa que é pessoas comentando Mas não é Eu explico já essa questão Aí vai, vai, vai É, ele Isso aqui é tudo robô, pessoal Isso aqui é tudo robô Isso não são pessoas reais, né? Isso aqui é um negócio bem arquitetado Um negócio bem feito, né? Você pensa que são pessoas Mas não é Aí tarefa dois Aí fiz tarefa dois Aí depois fiz tarefa três, né? Beleza Quando eu terminei a tarefa três Se liga no golpe aqui, né? Da tarefa quatro Se liga aqui, ó Cadê aqui? Pronto Tarefa quatro Olha só Aqui é que tá o golpe, né? Eles vão lhe pagando os dinheirinhos Vão lhe pagando os dinheirinhos Pra que você diga Eita, poxa, esse negócio é sério mesmo Eita, arrumei uma renda extra, né? Aí pensar que não Pá, um golpe Tarefa pré-paga do comerciante Se liga É aqui o golpe, ó É... Princípio Combinar tarefa Beleza, aí Aí como é Aí, veja só Olha Olha Tarefa de desconto mercantil O principal objetivo é Aumentar a popularidade da criptomoeda Tá ligado? Ó Ajudamos os comerciantes A criar dados reais E assinamos acordos de compensação Com os comerciantes sem nenhum risco Você pode investir com confiança Para obter bônus de desconto Comissão Sairá de 30% do valor pago antecipadamente A verificação do comerciante pagou o depósito A tarefa é livre para escolha Escolha a tarefa que você quer fazer Se você tiver algum problema de trabalho Entre em contato com a equipe da recepção Aí, beleza Aí aqui, veja só Aí, olha Se liga aí Se liga Aí você Se você faz um depósito de 120 Aí a comissão, né É de 36 reais Aí você vai receber 156 Faz um depósito de 200 60 reais 260 Um depósito de 500 Você ganha 150 Vai para 650 E assim por diante Aí depois que você faz esse pagamento aqui Tchau e benção Ele não te responde mais Você se lascou Mas faça como eu, né Deixa eu mostrar aqui A conta do meu banco Ah, cara Né Veja só O que eu consegui ganhar desses golpistas aí, ó Aqui Isso aqui é tudo dinheiro que eu ganhei dos golpistas Ganhei 16 reais Aí isso aqui eu ganhei dos golpistas Aí ganhei mais 15 Mais 15 Ganhei 130 Mais 15 Aí eu fiz logo uma transferência para a minha conta Porque eu não sou trono nem nada Ganhei mais 10 Ganhei mais 10 Agora ganhei mais 20, né Tô aqui com um saldo de 40 reais Daqui a pouco Eu mando para a minha conta Pessoal É golpe É golpe Fuja Fuja Fuja, pessoal É golpe É golpe É golpe Eu estava vendo os vídeos aqui no YouTube Deixa eu achar o vídeo aqui Peraí Pessoal, o vídeo é isso Eu achei esse vídeo aqui Aí eu fui ver os comentários, né Tem um monte de gente aqui reclamando que foi vítima Olha só Olha só essa menina aqui Eu perdi 2.500 reais ontem Ela comentou há 7 dias, né Também o mesmo comigo Ganhei 20 Depois depositei 120 E veio 171 Daí perdeu para eu depositar 3.90 Cancelei e saí fora Esse aqui foi esperto, né É... Aí o pessoal aqui Teve uma mulher aqui que disse que perdeu 10 mil Deixa eu ver seu encontro, né É... Teve uma mulher que disse que perdeu 10 mil aqui Cadê, rapaz? Eu estava lendo os comentários aqui Várias pessoas Várias pessoas que perderam dinheiro nesse negócio, né Várias pessoas Eu vou deixar o link O link desse vídeo Para depois vocês darem uma lida, né E também Se solidarizarem lá com as pessoas, né Então, pessoal Tá aqui Depois eu vou deixar o link aqui do vídeo desse rapaz Para vocês lerem os comentários Então, pessoal É golpe Tá? É golpe Não existe esse negócio de você ter que depositar dinheiro para trabalhar Ninguém paga para trabalhar não, pessoal É golpe, né Veja Veja O grupo aqui tem 13.105 membros, né Eu não posso comentar Daí eu perguntei aqui para... Eu dando uma Eu dando uma de otário, né Para o lado dela Deixa eu ver aqui Pronto Aí eu perguntei aqui, ó Aí eu dando uma de desentendido De otário, né As novas tarefas sempre são avisadas no grupo? Aí ela me responde sim Aí eu pergunto Quando poderia comentar no grupo? Aí Você precisa ser um membro oficial Para falar E precisar completar um dia inteiro de tarefas Para se tornar membro oficial Tá ligado? Em outras palavras Não existe pessoas reais aqui Não existe pessoas reais Todas as pessoas que se vocês forem ver Vamos clicar numa pessoa aqui Aleatória Odete Reis É boa aventura Ó Se você falar com ela Ela não vai te responder E sem falar Você veja que ela é uma administradora também Tá ligado? Se liga Se liga Tudo isso aqui é combinado, né Provavelmente deve ter muitos bots aqui Aqui no Telegram Você faz bots com muita facilidade Ou então a quadrilha é bem estruturada Pra ter Porque veja São pessoas Aparentemente são pessoas diferentes Mandando mensagem Pra dar credibilidade ao golpe E lhe convencer que o negócio é seguro Pessoal Se liga Se liga é golpe, né Tem esse daqui Eu ganhei dinheiro desse golpista aqui Ganhei dinheiro desse outro golpista aqui, ó O Zeta Global Group Esse daqui tem 2.111 membros Aplica golpe do mesmo jeito, pessoal Né Desse daqui eu já bloqueei e tudo mais E já ganhei Mas foi 190 reais desse pessoal aqui Cadê? Tem essa outra aqui que me pagou 20 Daqui a pouco vou ganhar mais uns 10 ou 20 dela aqui também Essa daqui eu já ganhei também Enfim, pessoal É golpe É golpe Saia dessa cilada É golpe Vamos finalizar o vídeo Vamos finalizar o vídeo Muito bem, pessoal Então é golpe, pessoal Não entre nesse negócio, né Se eles forem depositando Receba Mas quando Se eles pedirem Para você depositar Não caia nessa armadilha Você pode ficar sem o seu dinheiro Várias pessoas Eu lendo nos comentários de outros vídeos Várias pessoas, né Relataram Que perderam dinheiro, pessoal Então Muito cuidado E outra, né Se você fez um PIX Existe uma possibilidade De você De você tentar recuperar Esse dinheiro Que você perdeu O que é que você vai fazer? Você vai entrar Assim que você Assim que você Fez o PIX E percebeu Que tomou um golpe Rapidamente Avise o seu banco Que você foi vítima De um golpe Através do PIX, né Recuse o pagamento Lá que você fez E o banco pode fazer isso A outra coisa Que você deve fazer É fazer um boletim De ocorrência Você pode fazer Esse boletim De ocorrência Pela internet Eu vou colocar O link De como você fazer Esse boletim De ocorrência Aqui Na descrição Tá bom, pessoal? Se movimenta Não espere Percebeu Que foi vítima Né Acione o seu banco Faça um boletim De ocorrência E tente recuperar O mais rápido possível Espalhe esse vídeo Muito cuidado Veja as coisas Não sai clicando em nada Não vá aceitando Não sai fazendo depósito Não existe almoço grátis, pessoal Não existe almoço grátis Coloque isso na caixola de vocês É golpe Cuidado Espalhe esse vídeo Espalhe esse vídeo